Olá pessoal, jantinha dessa quarta-feira, salida básica, finalmente temos alface, alface vermelha, não sei porque chama alface vermelha, porque ela é preta, na verdade, marronzada. Enfim, alface vermelha com tomate, pepino e cebola, aqui arroz com pequi, arroz e o joão, arroz brasileiro com pequi, vagem com ovos mexidos, cebola e pimentão, delícia, e alho, né? Bastante alho. Aqui, o baloninho na brasa, aí eu esquentei, quando eu coloquei um pouco de cebola, salsinha e azeite em cima. E aqui, feijão com bastante louro e alho. Feijão brasileiro, vamos lá na carreira, a gente está em love, com esse feijão, o caldo fica grossinho, e ele fica marronzinho, fica muito branquelo. Feijão que eu comia de ganache no Brasil, hum, muito delicioso. Então, ficou assim o nosso fogão. Esqueci uma ótima pedida para jantar, assim, o almoço da copa, com esse verde e amarelo, verde da vagem, amarelo do pequi. Então, saladinha básica, arroz com pequi, vagem com ovos mexidos, rabalinho na brasa, cebolado e feijãozinho. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau! 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 Tchau!